Valeu, Sandro. A Prefeitura de São Paulo notifica as duas empresas de ônibus que têm os sócios suspeitos de ligação com o PCC. A partir de agora, a Upbus e a Transwolf terão 15 dias para apresentar a defesa por irregularidades e falhas operacionais. Esses problemas foram apontados por auditorias realizadas pelos interventores que administram as duas companhias desde abril. A Upbus e a Transwolf foram alvos daquela operação, Operação Fim da Linha, que apura o envolvimento do crime organizado dentro do transporte coletivo. A notificação é o primeiro passo para que a gestão de Ricardo Nunes possa rescindir o contrato de concessão dessas linhas mantidas pelas duas empresas. As duas seguem sob intervenção da SP Trans. A depender das explicações, a Prefeitura vai decidir se aplica ou não a chamada caducidade do contrato, ou seja, o cancelamento dele. Só aproveitando o assunto mobilidade e prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes deu início à mudança no secretariado. Carla e Roberta exonerou o Celso Gonçalves Barbosa, secretário de Mobilidade e Trânsito aqui de São Paulo. Hugo Koga assume essa vaga, é um novo secretário que já vai participar. E a gente vai falar disso mais para frente, da definição do valor da tarifa, que está congelada há alguns anos aqui em São Paulo, mas que pode já vir em janeiro com aumento no preço da passagem dos ônibus. É algo que se discute, se fala também o prefeito já fazendo as primeiras movimentações depois da reeleição no secretariado.